O ratinho, não, quem sabe, leva só 20, leva só 20, quem sabe quem tem boa memória, quem tem boa memória, Fernanda vem cá, eu chamei você, tá com pena de você, a calça tá rasgada, quem sabe você ganha 50 e como outra calça, escolhe um número, número 2, 2, abre o 2 pra ela, deixa eu ver quem é, é o ratinho, onde é que tá o outro ratinho, 16, 16, 16 abre o 16 pra ela, é o ratinho, ai muito bom, tem boa memória, que coisa, Fernanda, quem é que eu chamo agora, quem quer, quem quer, quem quer, com a camisa toda florida, parece a primavera, mas não é a primavera, é a Andressa, Andressa, tem uma casa, tenho, muito bem, muito bem, então tu chega pra lá, mas, 18, 18, abre 18 pra ela, deixa eu ver quem é, é a Eliana, onde é que você está, outra Eliana, 10, 10, abre o 10 pra ela, deixa eu ver, é o Celso Portioca, não, eu só vim de, quem, quem quer mais, quem quer vim, quem quer vim, quem quer vim, quem quer vim, deixa eu ver aquela mocinha, ela, a você de óculos, vem pra cá.